Tá vendo, tô bem na hora de gravar Gente, eu não sei se esse vai ser o vídeo do parto, mas estou começando aqui Hoje é sábado, agora é 9h30 da manhã E eu perdi o meu tampão, ele saiu bastante em grande quantidade E logo depois que eu perdi o tampão, o líquido começou a escorrer pelas minhas pernas Então eu mandei mensagem pra doutora Ela falou pra mim ir pro hospital, pra maternidade Então eu tô aqui me arrumando, estamos indo Minhas contrações não estão ritmadas Mas mesmo assim, agora eu tô aqui me arrumando pra ir pra maternidade E eu nem tô acreditando que esse momento chegou Sério, não tô acreditando Senti bastante dor Mas tava assim, tranquilo a princípio Nem sei a ideia que eu tô me maquiando Porque eu vou ter que ficar de máscara Talvez eu vou ter que voltar do hospital também Vocês vão mandar a gente pra casa Como é que vai acontecer Mais igual A luz bonita Cara, eu tô me arrumando pra conhecer meu filho A facilidade de quem tem cílios e sobrancelhas Não precisa fazer mais nada Gente Ai meu Deus, tô nervosa Começa a dar uma vontade de chorar Dá uma retrospectiva na nossa cabeça Meu Deus, será que a gente vai ter que voltar pra casa Será que vamos precisar de uma cesárea Será que, meu Deus, será que vai nascer hoje Será que vai nascer amanhã Mas enfim Vou terminar aqui de me arrumar E volto aqui pra conversar com vocês Gente, acho que estou pronta pra conhecer o meu filho Ó, fiz aqui uma make Nem sei por que eu fiz maquiagem Porque eu vou tentar de máscara Que agora voltou o uso obrigatório das máscaras nos lugares, né Mas enfim Vou me maquiar igual E vou mostrar pra vocês o lookinho agora Então, gente, esse daqui é o look pra ir pra maternidade Na verdade é o look do Natal, né Mas, como não sabemos onde vamos passar o Natal Já coloquei Aqui, ó, o banhoção Pobre bichinha Tirado Chegou do trabalho Só deu tempo de botar uma roupa Aí aqui estão as nossas coisas Na verdade as coisas do Joaquim Do tripé pra gravar o parto E agora vamos pegar a nossa mala E colocar no carro E aí, amor? Será que vai? Tomara, hein? Tomara que venha logo Tomara, gente Estamos aqui, ó Ansiosos por esse neném Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, gente, estamos aqui com 4 centímetros de dilatação, muitas contrações de uma vez da outra. Estou aqui tomando um banho quente para aliviar e com o meu irmão super parceiro aqui me ajudando. E aí, amor, como está se sentindo? Estou ansioso pela chegada dele. Está perto, está perto. Está gentil, Natal. Gente, esse aqui é o quarto que a gente está. Aqui é o banheiro, onde eu estava tomando banho. Muito bom por se dar um banho quentinho. Gente, olha onde eu estou do nada. A gente veio no hospital porque a bolsa a princípio tinha rompido, aí na avaliação médica viu que não tinha rompido, daí a gente estava voltando para casa no caminho, começou a sair líquido, então a gente retornou para o hospital e a gente viu que eu estava com 4 de dilatação já. Então estou com dilatação, a bolsa rompeu. Estamos aqui, a doutora Ana chegou, colocou uma musiquinha para acalmar o ambiente. O banho santo ali avisando os familiares. E está sendo maravilhoso, sério, que experiência. Aqui eu vou ficar na bola para ir dilatando, né? Eu estou com 4 para 5 de dilatação agora. Então, gente, estamos aqui com a doutora Ana Lúcia, maravilhosa. Sozinha, será que não vê esse bonizinho? Finalmente chegou o dia e também acabou de chegar a janta. Aqui tem a janta da acompanhante, a minha janta. Eu nem sei o que é aqui, deixa eu ver aqui. Opa. Chegou na hora certa. Franguinho. É frango, né? É frango, uma vaginzinha e uma rosinha. Aí aqui tem um pudinzinho. Aí a doutora trouxe uma aguinha de coco, gelatina e iogurte. Aqui é muito maravilhosa. Aqui é um bolo que nós pegamos um pedacinho. Bolo de cenoura com chocolate. Também tem uma musiquinha aqui para dar uma relaxada. E estamos assim, nesse clima aqui. Bolo de cenoura com chocolate. Bolo de cenoura com chocolate. Eu tô com seis centímetros de dilatação, muita dor, muita dor. Não dormi há dois dias, o Léo também não dormiu, o rosto inchadão. E optamos pela analgesia, creio que vai ser bom pra ambos e... Meu Deus, tá doendo muito, 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 muito. Mas já estamos com seis, estão evoluindo bem, né amor? Consegui descansar, tomei a analgesia, ó. Ai, agora tá voltando as dores. Estamos com sete centímetros, falta apenas três. E a gente tá aqui nesse clima adorando o nosso Deus que... Jesus foi muito lindo, muito lindo do processo. Não tem como agradecer o nome dele, porque ele fez muito além, muito além do que a gente pediu. Esse é o estado que eu estou agora, porque a presença de Deus tá muito grande aqui. O sentimento de gratidão tá muito grande. Não tem como não ficar emocionada por tudo que ele fez. Tudo que ele fez. Isso é um sinal que o corpo dá, é super normal, tá? Não precisa ter medo de fazer xixi, de fazer cocô. Tudo isso é fisiológico, assim como o parto, tá? Então se essa vontade vem, aproveita pra eu ir, sabe? A gente pode fazer cocô. Sim, pode fazer. Pode fazer a força do cocô. A gente chegue de tudo aquilo. A gente pode fazer. Te louvarei Sei que tu és fiel a mim Avalko na imat Avalid Avalid Resensit I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I will never measure up Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am because I need to know You say I am loved but I can't feel a thing You say I am true, I don't think I'm afraid You say I am happy 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 I am happy I didn't want you to know You say I am happy My love I am happy I am happy E aí Foi perfeito, foi maravilhoso Foi todo teu É verdade! Lindo! 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 Oi! 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 Vamos te ajudar, Felipe! A boca não quer apurar com a facadão? Nossa senhora viu! A farmácia é mais fácil! Ah! Crescendo! Lindo! E agora não joga aqui! Eu me lembro do meu chão! Meu chão! Eu me lembro do meu chão! Eu me lembro do meu chão! Ou quem sabe, a unha vai querer cortar. A unha vai querer cortar. A unha vai querer cortar. A unha vai querer cortar.